Alô, alô Brasil! Esse é pra você se conscientizar, hein? Sim! O Brasil quer o voto auditável Vota em prece democrático Pra eleição do ano que vem Quero ter meu voto conferido Segurança e transparência Nunca fez mal pra ninguém Por isso Que o Brasil quer o voto auditável Pra poder ser confiável Na hora da apuração Por isso Que o Brasil quer o voto auditável Pra poder ser confiável Na hora da apuração Nossa urna é coisa do passado Tem que ser aprimorada Pra não haver invasão Se a perna é rapiada Imagina em nossas urnas Que são dos tempos de Adão Por isso Que o Brasil quer o voto auditável Pra poder ser confiável Na hora da apuração Tem que ser agora Nada pra depois Vota o voto auditável Vinte e dois Por isso Que o Brasil quer o voto auditável Pra poder ser confiável Na hora da apuração Por isso Que o Brasil quer o voto auditável Pra poder ser confiável Na hora da apuração O Brasil quer o voto auditável Pra poder ser confiável